Hi guys, tudo bem com vocês? Bom dia de hoje, estou aqui com esse caderno muito bonito, muito mara, que eu comprei, que eu amo, que eu comprei, né gente? E agora eu vou almoçar por dentro, vamos lá, então a capinha, a capa é assim, a de trás é assim, tem gatinho, tem cachorro, tem outro cachorro, tem o cachorro que eu tenho, que está aqui, agora vamos lá, eita gente, passei tudo aqui. Tem essas figurinhas, esse gato estava lá, esse cachorro, esse cachorro e esse cachorro, aí tem esse gatinho, tem esse cachorrinho, tem esse cachorrinho, tem esses dois cachorros, tem esses dois gatos, está de ponta cabeça, tem esse gatinho, tem esse gato, tem esse cachorro, tem esse gato, tem esse gato e esse cachorro, tem esse cachorro e tem esse gato muito fofo que eu amei. Eu não gosto muito de gato, né, gente, mas, ó, gente, ele, a folha é assim, roxinha, e é pra anotar, sei lá o que é, aí, tem que escrever o nome da matéria, só tem uma matéria, tá, que é essa, eu acho, né, aí, essa é a folha, muito mara, e todas as folhas é assim, tá bom? Então, meninas, o vídeo foi esse, espero que vocês gostaram, clica no gostei, se inscreva no meu canal, um beijão no coração de cada um, e até o próximo vídeo, tchau!